Bom dia! Acordei agora, ainda tô naquele momento de tosse, de sinusite, mas eu abri, porque sempre esse horário é o horário que eu me sento aqui na mesa pra ler todos os comentários, pra dar o meu joinha, pra dar o meu coraçãozinho, pra responder pros meus amores, pra minhas escritas, pra aqueles que gostam de mim, pra aqueles que não gostam de mim. E agora eu tava vendo um vídeo da Aline Silva. Bom dia, Aline! Tudo bem, minha querida? Não só dela, teve um Matheus aí também, que me mandou registro de que a Sara recebeu auxílio emergencial, a Gordinha só toca nisso, a Gigi só toca nisso. Gente, eu acho certo, eu, Madu, eu acho certo sim. Gente, eu tenho um vizinho aqui, mora aqui na rua de trás, ele tem uma loja de bazar, ele tem uma caminhonete, dessas caminhonetona, ele tava falando pro meu esposo que só o IPVA da caminhonete é 7 mil reais, ele tem um caminhãozinho baú, que ele busca verduras lá no CEASA e distribui nos mercados. Aqui em Porto Alegre, na Praça 15, tem uma uma pracinha que é só banca de verduras, ele tem duas bancas de verduras lá e ele tá recebendo auxílio, ele tá recebendo. Conheço muita gente que fez o cadastro, passou, tá recebendo. Tem cadeieiro, gente que fez mal pros outros, que tava na cadeia, que tava preso, que recebeu indulto pra, por causa dessa pandemia, fez o cadastro e tá recebendo. Gente que matou, gente que esfolou, gente que estuprou, gente que tirou vida de outras pessoas e tão recebendo. E tão recebendo. Como teve uma... Aí falam também do Bolsa Família. Gente, até saiu, há pouco tempo no jornal, uma ministra, uma ministra, ela tava recebendo mais de 100 Bolsa Família. Foi descoberto. Uma ministra, gente, recebeu mais de 100, tava recebendo mais de 100 Bolsa Família. Agora, você que acha que as pessoas não... Ai, porque ganha bem não tem direito, porque ganha isso não tem direito. Você já viu quanto é que tá o quilo da carne de segunda? Aquela paleta sem osso que você pode botar, que o pobre pode botar na mesa? Tá quase 30 reais o quilo. Sabe por que que tá quase 30 reais o quilo? Porque o governo deixou exportar. E aí, quem é que paga o imposto? É nós, brasileiros, que estamos pagando. Esse dinheiro que ele tá dando pras pessoas, não é um dinheiro dele, é um dinheiro nosso. É um dinheiro que o brasileiro tem direito. É um direito que o brasileiro não precisava pagar. Uma caixa de fósforo, um pacotinho de fósforo que custa, eu acho que uns 5 reais, esse pacote de fósforo teria que ser 3. Um quilo de carne que a gente paga 30 reais, ela teria que ser 15. A gasolina, que aqui é o lugar mais caro do mundo, em vez de ser 1,50, 2 reais, é 5. O resto, gente, é tudo imposto. Uma geladeira boa que você queira comprar, é o quê? 2, 3 mil reais. Se não tivesse tanto imposto em cima, você pagaria o quê? 1.500 reais. Gente, esse dinheiro que ele diz que tá dando, não é dele, é um dinheiro nosso, é um dinheiro que o brasileiro tem direito. Não importa que seja rico, que seja pobre, que seja lascado, que seja isso, aquilo, aquilo. Não importa, não interessa. Não interessa. Eu só tenho pena daquele pessoal lá do interior, que muitas vezes não tem um CPF, que não tem uma identidade, porque não teve oportunidade de tirar. Tu vê, esses aí não estão conseguindo receber, primeiro, porque não tem o documento. Segundo, que não pode sair de casa pra fazer o documento, devido à pandemia, e tá muita coisa parada. Agora, eu acho certo. Foi aprovado? Tem que ir lá receber. Porque, fora esses que estão recebendo, vocês não estão vendo aí, todo dia passa no jornal, um monte de safado que pega auxílio de muita gente fazendo trampo. Teve um que foi preso aqui em Porto Alegre com mais de 30 mil reais tirando de quem precisa. Fazendo trampo, fazendo desonestidade. Então, então é assim, gente. Vocês que são, essas pessoas que dizem que não recebe, essa gente que, aqui do, do YouTube, que tá dizendo que não recebe, recebe sim, a GG, a GG recebe. Do jeito que ela é louca por dinheiro, vai dizer que ela não recebeu. Ninguém vai procurar o nome dela, porque ela bota de Micaela, ele vai saber, ela já botou Vânia Lima, ela já botou Vânia não sei o que, ela já... Quer dizer, tu não sabe o nome dela, correto? Tu não sabe direito o nome dela, o nome dela não é aquele. O nome dela não é aquele. Se o Ilk recebeu, se a Sara recebeu, se a a Linn recebeu, a Rose Franco recebeu, fulano, ciclano, Beltrano recebeu. Gente, tem direito. O governo não fez restrição. Não fez restrição. E quem tem o direito de dar cestas básicas para as pessoas, não estão nem aí, gente. Não estão nem aí. Tem esses podres de rico aí, esse Gustavo Lima, esses cantores que estão fazendo live aí, estão ganhando milhares de dinheiro, milhares, milhares. Não é micharia 600 pila, é milhares, milhões. E eles estão preocupados em dar alguma coisa para alguém? Eu não vejo. E é isso aí, gente. E é isso aí. Eu sou a favor? Sim. Tem direito? Receba. É seu. porque tudo que você compra, você paga um imposto lascado e o governo não tem pena. E não pensem ninguém que esse dinheiro vai ficar grátis e não vai. Mais tarde, eu, como não recebi, como eu não posso receber, meu marido não pode receber, nós somos aposentados, nós é que vamos pagar o pato. porque mais tarde ele vai cobrar tudo isso aí. Esperem para vocês verem. É esse o meu recado. Um beijo para todos vocês e fui. Bom feriado.